Oi, Vietros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra tentar seguir a rotina que a minha pombogira me passou, porque eu conversei com ela, falei, não tá certo minha vida, e eu quero melhorar, mas você me entende e tal e tudo, e eu quero que você me ajude a criar uma rotina que eu vou dar conta de seguir, e que vai ser bom pra mim, que eu vou conseguir ficar melhor. Eu acordei agora há pouco, eu já comecei errado, porque eu não acordei cedo, acordei 3 horas da tarde, porque eu fui dormir 6 horas da manhã, mas enfim, ela falou pra mim tomar 500ml de água, quando eu acordasse. Aqui estou, essa garrafa tem 510ml, tá quase acabando, vamos lá. Eu jurava que essa garrafa era de 200ml, aí eu achei que eu ia ter que encher de novo, né, pra dar os 500ml, mas não, tem 510ml, mas enfim, vou tomar ela. Meu Deus. Essa seria a rotina que eu teria que seguir, de preferência de segunda a sexta, né, e eu tô começando ela na sexta, porque fim de semana ela deixou um pouco mais flexível, mas enfim. E agora, acabou a água já, eu tenho que tomar banho e arrumar minha cama. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a roupa que eu vou usar. Em casa só foi de pijama ou de vestida, que é um short e uma camiseta que tá ao contrário, mas tá limpo. Tá manchada, né, mas enfim, porque misturou na hora de lavar, mas foda-se. Queria uma blusa mais larguinha, então vai ter que ser essa aqui mesmo. Porém, eu acho que tá muito calor pra usar essa, mas enfim, tô com preguiça de procurar outra. E vamos tomar banho, né, meninas? Meu cabelo tá limpo, porque eu lavei ele ontem, mas vou lavar ele de novo, porque eu tenho que fazer hidratação, que tava 17 dias atrasado. Então, é isso. Eu vou ver aqui qual máscara de hidratação eu vou usar. Acho que eu vou usar essa aqui mesmo, de mamão, faz tempo que eu não uso, porque é pra hidratação e brilho. É de mamão papai, é muito bom. Shampoo e condicionador eu vou usar da Salon Line, que é de hidratação também, que se eu não me engano é de babosa. Já vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Terminei de tomar banho, já fiz a hidratação. Vou deixar meu cabelo secar naturalmente mesmo. Enfim. Gente, aquele butoques de chuveiro, que eu comprei no R$1,00, deixa eu mostrar. Esse aqui. Eu ia fazer, só que eu vi que tem que usar secador. Meu secador queimou. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. E talvez semana que vem eu vou fazer plástico de fios. Aí é foda, né? Mas qualquer coisa eu uso ele após a plástica. Acho que já vai dando uma ajudada pra durar mais também. Agora vamos ver o que eu tenho que fazer após o banho. É... Arrumar a cama, né? E fazer alguma coisa pra comer, que seria o café da manhã. Mas como eu acordei tarde, agora é 5h12 da tarde. Então eu vou arrumar minha cama e eu acho que eu vou colocar ovo pra cozinhar. E eu acho que ainda tem repolho. E é isso. Eu tinha que comer um pão com ovo, né? Com salada, mas eu acho que não tem pão. Então eu vou cozinhar só o ovo mesmo. Aí algumas pessoas vão se perguntar, como assim sua pombogira te passou uma rotina? Sim. Eles ajudam a gente em todas as áreas da vida, literalmente. Então se você chegar em uma pombogira, ou sei lá, depende, cada entidade, né? Pode atuar numa área, mas você pode perguntar, por exemplo, pro povo cigano, ah, é uma dica de beleza, é uma dica pra crescer cabelo. O povo cigano sempre tá com uns cabelos enormes. Então eles ajudam em todas as áreas, literalmente. Quando eu tinha operado a bariátrica, eu tava com muita dor no estômago. E tinha muitos gases, e tava recente da cirurgia, né? Tinha uns dois, três meses, por aí. Aí eu passei com o senhor João Caveira, e ele me passou pra tomar lá uma erva macerada com água. Gente, fiquei de boa. Tipo, curou tudo. Só que eu não lembro o nome da erva. Não é boldo, porque boldo eu uso sempre e sei o que é boldo, mas era uma outra erva. Mas enfim, não importa, né? Então vamos lá arrumar a cama. E hoje eu vou colocar esse ovo pra cozinhar, pra comer depois. Bom, gente, aí tá eu arrumando a cama, né? Tive que tirar o som do vídeo, porque os cachorros não paravam de latir, tanto meu quanto da vizinha. Então tava foda. Mas aí eu dei uma arrumadinha, coloquei esse... Aí eu esqueci o nome. Edredom, que eu tinha acabado de lavar, e é isso. Aí eu coloquei o ovo pra cozinhar, um ovo branco, um ovo preto. Enfim, e fui atender cliente, gente. Porque, né, começou a chegar muito cliente, como eu acordei mais tarde, né? Geralmente eu começo a atender duas horas. E já era seis horas da tarde, eu não tinha atendido ninguém ainda. Aí tô eu aí limpando e consagrando as cartas, né? Pra poder atender o pessoal. E foi de boa, atende bastantes clientes, tá? Hoje eu tirei ao todo 105 reais, considero um dia bom. Tem dias bons e dias ruins, mas hoje foi muito bom. Gente, eu pus o ovo pra cozinhar, e eu ainda não comi. Porque eu tô aqui atendendo cliente. Troquei de blusa, por quê? Porque eu fui no mercado, comprar as coisas pra fazer a janta. Mas, enfim, já vou pra outra roupa de novo. Então, eu tô aqui atendendo alguns clientes, que apareceu cliente do nada. Apareceu uns cinco clientes aqui. Será que é porque eu tô fazendo certo o dia? Mas, enfim. Então, eu acabei pulando tudo que eu tinha pra fazer. E tô passando os atendimentos na frente. Porque como eu acordei tarde hoje, né? Pra não ficar atendendo, respondendo muito, tipo, de madrugada e tal. Normalmente eu paro de atender dez horas da noite. Mas, né? Como eu acordei tarde hoje. Tô adiantando esses atendimentos pra com que não passe de dez horas da noite. Mas, enfim, é isso. Então, quando eu terminar de atender aqui, eu volto com a continuação da rotina. Aqui é a roupa de novo, a camisa, né? Que é mais larguinha, mais confortável. Terminei alguns atendimentos de cartas. Não sei se vai aparecer mais alguém hoje. Já é oito horas da noite. E eu vou ver se eu faço algo pra comer. Que eu ia fazer, mas acabei não fazendo. Enfim, então vamos lá. Se alimentar, já cozinhei o ovo. Só preciso descascar e fazer. Enfim. Ai, tá me dando cãibra na bunda. Bom, gente. Tô aqui com o ovo. Vamos ver se tá bom. É. Eu fiz dois ovos. Eu nem sei quantos minutos que eu deixei esse ovo cozinhando. Acho que eu deixei uns vinte, trinta minutos, se bobear. Deixa eu colocar aqui dentro da água. Porque é mó ruim. Imagina você comer o ovo e você sente a casca. Nossa, isso é péssimo. Então eu vou tirando e vou enxaguando. Eu coloco que não fique nenhum pedacinho de ovo. Ó. Tirei um ovo aqui na vasinha. Agora esse outro, esse ovo tá aqui na geladeira faz tanto tempo. Que eu nem sei se tá bom. Mas eu acho que tá assim, não tá com cheiro de estragado ainda. Olha como ficou feio. Mas eu vou comer. Vou tentar, né? Enfim. Aí eu vou comer com salada. Porque eu gosto muito. Tem alface e repolho. Tô pensando em pôr os dois, não sei. Vamos ver. Fui no mercado, aí eu comprei repolho e alface. É, 300 gramas de repolho. Deu dois e pouquinho. Dois e vinte e dois. Isso era o café da manhã, né? Que hora que eu tô comendo? Oito horas da noite. Então vocês já sabem que a rotina já não tá dando certo. Mas, enfim. Qualquer coisa eu continuo gravando na manhã. Não, não sei. Porque quem sabe amanhã eu consigo seguir. Seguir bem. Repolho. Geralmente eu deixo tudo de molho na água sanitária. Mas hoje eu não vou pôr, não. Porque senão... Não, não vou conseguir fazer. Peguei três folhas. Vou ver se tá bom ou se eu tenho que botar mais. Vou lavar ela aqui. Eu enrolo e vou cortando em rodelinha. Vou cortar o ovo em pedacinho também. Pra temperar eu vou colocar limão. Aqui um temperinho lemon pepper, que é muito bom, azedinho. Eu gosto bastante. Vou colocar o limão. Vocês não estão vendo nada, né? Como que tá aqui dentro do pote. Mas eu já vou mostrar pra vocês como tá ficando. Vou pôr um pouquinho de cebola. Gente, eu amo cebola. Juro. Só que tem muita gente que não curte tanto. Mas eu como até crua. Sal. Pior que o lemon pepper já tem sal. Então, com medo de ficar salgado. Pode não. Com um pouquinho só de vinagre. Porque eu já pus limão, né? E um pouquinho de chimichurri. Dá um pouquinho mesmo. Essa é a cara da salada, né? Dois ovinhos. Três folhas de alface. Um pouquinho de repolho. Eu não contei o repolho. Enfim. Uns temperinhos, né? Cebola. Chimichurri, lemon pepper. Sal e limão. Agora eu vou misturar e vamos comer. Pelo que eu tô parecendo louca. Mas enfim. Eu lavei ele. Não amarrei nem nada. Deixa um coca aqui. Vamos comer. Geralmente eu como bebendo coca zero, né? Ou água. Não posso. Porque a coca zero tem gás. E aí como eu vou bebendo coca, eu não consigo perceber quanto que... É... Perceber a comida, ou quanto que eu tô satisfeita também. E aí... Aqui eu já tô entalada. Aí se eu viésse com a coca, eu ia conseguir comer mais. Só que eu não sei. Eu vou tentar comer mais mesmo não... Tá não bebendo água. Mas se eu ver que eu tô passando mal, eu vou beber sim. Pra quem não fez a bariátrica, como que é a sensação de um entalo? Não é uma sensação de engasgo, é diferente. É como se a comida parasse no peito. Como se não descesse nem subisse. Aí dói aqui um pouco assim. Dá um pouco de dificuldade pra ela respirar e engolir. Nossa, eu tinha muito entalo nos primeiros meses. Tipo, três, quatro meses eu vomitava muito. Agora já são quatro anos. Eu consigo lidar um pouco melhor no vomito. Eu acho que eu não vou conseguir seguir a rotina hoje. Também nos repor. Minha área está começando a escorrer. Eu vou tentar acabar, né? Tem só isso aqui. Terminei isso. Sobrou só o caldinho. Vocês comem o caldinho? Eu como. Independente se seja caldinho de salada, caldinho de miojo, sei lá. Acho refrescante. Finalizamos o café da manhã. Que seria pra ser de manhã. Mas como eu estou seguindo a rotina, a partir do momento que eu acordei, é como se fosse o café da manhã. Vou ver o que eu tenho que fazer agora. Eu teria que escovar o dente, né? Só que a minha irmã, acho que ela levou o creme dental pro trabalho. Então eu vou só fazer um mochichão. Enfim, após a salada e o ovo, que eu deveria ter comido 9 e meia da manhã, estou comendo agora 8 da noite. Eu teria que fazer uma maquiagem, tá? Uma maquiagem simples. Somente pra eu me sentir bem comigo mesma. Enquanto isso, ir bebendo água. Bebendo água o dia inteiro. Tô muito cheio, não sei se eu vou conseguir beber água agora não. Mas vou fazer essa maquiagem e vou ver se eu já prendo esse cabelo, sei lá, se eu faço alguma coisa. E fala pra mim gravar vídeo. Então eu já tô gravando, já considero como parte da rotina. Então eu vou fazer essa maquiagem e depois é o horário de eu começar a fazer a janta, né? Que seria o almoço, que é cozinhar. Ótimo que a minha irmã vai chegar daqui a pouco do trabalho. Vocês estão percebendo o som que eu tô soltando? Porque eu tô cheia. Mas enfim, aí fazer o almoço e almoçar sem beber nada, igual eu fiz agora também. E é isso. Então eu vou fazer uma maquiagem levezinha aqui com vocês. Por que que ela falou pra mim fazer maquiagem todo dia depois de acordar e depois de comer? Ela falou que é algo pra, tipo, levar a minha autoestima. Por mais que eu não vá sair de casa, ela falou pra eu me maquiar todos os dias, me sentir bonita, mas pra mim mesmo. E não, tipo, eu arrumar só porque eu vou sair ou só porque eu vou ver alguém. Ou porque eu vou me encontrar com o namorado. Enfim, então ela pediu pra mim colocar isso na rotina de fazer uma maquiagem todos os dias. E é isso. Então vamos lá. Não sei se tá dando pra vocês entenderem, tá? Mas eu vou deixar uma foto, né, daqui do caderno. Enquanto ela foi falando eu fui anotando. Mas é sobre isso. Então eu vou fazer a maquiagem. Enquanto eu se beber água, vou ver se eu encho minha garrafa de água. E depois cozinhar. E é isso. Vamos lá. Bora. Tá difícil manter esse lar que parado, tá difícil. Eu acho que minha mãe pegou minha paletinha também. Aquela que eu sempre uso, que tem blush, enfim. Aquele quarteto. Mas enfim, vou preencher a sobrancelha. Passei um olhinho aqui na ponta do meu cabelo. Vou olhar aqui no espelho. Não dá bala não que tá suja a paleta, mas eu vou usar esse marronzinho aqui pra passar na sobrancelha. Mas geralmente eu gosto de passar preto mesmo. Mas enfim. Minha irmã trouxe esse corretivo aqui do serviço dela. Eu vou usar ele. É de amostrinha. Eu não sei que marca que é, gente. Só vem falando número 4. Agora minha irmã tá trabalhando na loja de maquiagem. Então estou cheia das amostras. Não quer passar base, não? Ficou bem natural até. Eu achei que eu ia precisar passar base. Não. Ficou de boa. É um pó banana esse aqui, ó. Da Luzurana. Um pó solto. Mas eu acho que o pó sol dá um trabalho. Olha isso aqui. Tão de pó que saiu. Pior que qualquer marca é assim. Pelo menos desse que eu já testei. Não acho que eu não vou fazer nada no olho, não. Vou só passar um brilhinho. Vou ver. Só passar esse iluminador aqui. Mas sem fazer muita coisa. Passar o iluminador mais claro aqui no começo. Vou só abrir, está tudo bem. Vou passar uma máscara para cílios, só para dar aquele olhar. Vou fazer um pouquinho de contorno. Misturar um pouquinho nos dois. Passar um pouquinho de iluminador. Passar um pouquinho de iluminador aqui também. Eu vou misturar um pouquinho desse e desse. Esse iluminador é muito bom. Ele espalha muito bem. Tem uns iluminador que a gente passa que a gente fica tudo marcada. Eu acho que hoje eu não vou passar gloss. Não sei. Vou dar um contorninho aqui na boca, mas... Hoje eu acho que vou passar um batom mais ousado. Faz muito tempo que eu não uso batom mesmo, sem ser gloss. Então, já que é para aumentar a autoestima, a gente ousa, tá? Vou pegar uma matrinha que a minha matrouça de serviço também. Só que é dessa cor aqui. Vermelho, meu Deus do céu. Faz muito tempo também que eu não faço uma maquiagem bem produzida, assim, bem marcada. Igual eu fazia antigamente. Quem sabe eu faço? Um batom bem pambogira. Então, precisa... 1, 2... 1, 3... 1, 3... 1, 4, 3... 1, 3, 4, 4, 5... 1, 4, 5, 4, 7, 1, 4... Talvez eu até faria um delineado, mas como eu já usei na boca e minha irmã pegou meu delineador tão bem, não tá aqui na minha necessaire. Então é isso, achei uma maquiagem bem legal. Deixa eu tentar mudar um pouquinho aqui a luz pra ver se vocês conseguem ver. Então ficou assim a maquiagem. Bem simples, mais bonita, que aumenta o timo. Vou pôr na luz amarela pra vocês verem, que é mais ou menos a luz do dia a dia. Ficou bonito também. Gostei bastante, tô com o cabelo amarrado, mas esse estilizo aqui pra cima, que é o cabelo novo que tá crescendo, impossível. Vou ver se tá em gel, qualquer coisa eu passo em gel. Nossa, mas eu gostei dessa maquiagem, faz tempo que eu não passo uma maquiagem assim. Na verdade o que destacou foi o batom, né, que faz tempo que eu não passo um batom assim. Agora maquiagem eu faço quase sempre desse jeito, que é bem rápida pra sair, enfim. E é isso, vou ver se eu passo um gel aqui nesse cabelo. E o próximo passo é começar a cozinhar, fazer o jantar. Eu acho que eu não vou gravar fazendo o jantar, por quê? Porque eu já mostrei no último vídeo, né, da minha rotina cozinhando. É basicamente a mesma coisa, fazer o arroz, feijão, a salada e colocar as carnes pra fazer. É isso. Voltando pra luz normal, já desliguei a Highlight. E assim, resolveu, ótimo, a gata já tá alta. Abafo. Gente, já terminei de fazer a janta, né, ainda não almocei. Mas enfim, vocês perceberem algum barulho que a minha irmã já chegou do serviço. E como é sexta-feira, ela tá muito animada. Então aqui, depois de fazer o almoço, fazer a janta, eu tinha que limpar e energizar a mesa de cartas. Vou fazer isso agora porque tá um caos. Terminei de atender cliente, já tá uma bagunça essa mesa, vou mostrar pra vocês. Bom, não sei se vocês estão me vendo, que eu tô gravando com a câmera traseira. Eu vou pegar e vou separar as coisas e deixar no ladinho pra poder limpar a mesa. E depois eu vou ouvir e recorrer as coisas. Meu caderninho, que tem cliente que consulta quase toda semana, então já deixa anotados os nomes. Essa é a guia da minha pombogira, né, ela tinha uma guia preta e vermelha, só que aí ela aprendeu pra eu fazer outra, preta e roxo. Tchau, 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 tchau. Eu virei a mesa por causa da borda. Eu não gosto de deixar essa borda daqui, porque isso aqui acaba agarrando na roupa. Mas fica mais fácil pra limpar e tá na sujeira, né, então não sei o que eu vou fazer. Passar um óleo de peroba. Vou jogar um pouquinho aqui de perfume pra energizar e ficar na energia dela. Jogo esse também. Eu comprei pela internet, só que eu tô esperando chegar, né, que é o Anil e a Alfazema. Já não tinha mais água pra limpar. Aí depois eu vou limpando só com o Anil. Um, dois, eu vou lidar aqui, mas acho que eu vou usar esse aqui. Aqui, menina. Um, dois, eu vou usar esse aqui. Terminei de limpar a mesa, ficou bastante organizadinho, ó. Aqui tá o negocinho que eu comprei pra pôr vela, uma vela. Aqui tem algumas pedrinhas, né, que eu gosto. Aqui tem mais um pouco, só que essas é de proteção. Aqui tem um copo com água e sal grosso, tá? Naquela hora eu achei que tinha só água, mas tinha sal grosso. Então, por isso que tava branco ao redor. Que suga bastante as energias. Meu incensário com incenso, isqueiro. Aqui tá uma caixinha que tem os baralhos que eu mais uso nos atendimentos. Na gaveta tá as caixinhas dos baralhos que eu menos uso. Meu duende, que não temos banana e nem maçã hoje. Na verdade, eu acho que banana tem. Se tiver, eu vejo. Aqui tem um búzios, né, do meu uchu. O perfume dela que eu mostrei pra vocês. Aqui é incenso de palo santo. Lá atrás é uma caixinha de chocolate, só que eu coloco o incenso da Pombogira. Aqui tá os búzios da Pombogira. Uma quartinha com água. Ali atrás tá perfumes pra energizar a mesa. A taça dela, que às vezes eu oferto a bebida que ela gosta. O outro perfume, que ela passa quando vem em terra. Agora esse é novo, ela nunca passou em terra esse. Lá atrás tá a imagem dela, a guia antiga. A flor de cabelo, o anel. A flor de decoração. Lá dentro tem mais algumas coisas. E é isso, ficou bem arrumadinho, ficou bem limpinho. Aí aqui tem a agenda, né, dos clientes que eu mais atendo. Não vou mostrar os nomes, enfim. Aí tem o livro do curso, né, que esse curso eu comprei em 2020. É um dos três que eu fiz. Agora eu tô fazendo o quarto, porque conhecimento nunca é demais. Tem muitas informações interessantes, ó. Ele é do Roger Menezes. Tá bem velhinho, viu, gente? Mas tem muitas informações. Muitas informações, muitas anotações, que eu gosto de fazer. Ó. Tem muitas informações legais. Aí eu coloco mais algumas anotações que eu acho interessante também. E é isso. Que aí tem consulta sem atendimento, que a sua cabeça buga. E você não sabe nada. O que que tá lendo. Aí às vezes eu pego o livro e vejo se ele me dá algum esclarecimento. Enfim, é isso. Mas enfim, resumão. A mesa ficou bem, bem limpinha, bem arrumadinha. E pronta já pras próximas consultas. Mesa de carta, como vocês podem ver. Aí aqui falava, né, pra abrir os atendimentos. Que seria 14 horas da tarde, mas eu já fiz. Já atendi todo mundo. Aí fala pra nos intervalos editar esse vídeo, né. Tô editando. E fala pra lavar a louça também. E pra mim, almoçar. Só que eu não quero almoçar agora. E depois que eu comer, eu vou lavar as louças. Enfim. Aí aqui falava sobre café da tarde, né. Que eu também não vou comer. Porque são 11h57 da noite. Aí depois, quando eu for próximo de dormir, fala pra mim meditar. Ou ler um livro por 15 minutos. Muita água ao decorrer do dia. Pelo menos 4 litros de água. Aí no final fala de jantar, lavar louça, fogão. Fala pra tentar caminhar por 30 minutos. Não vai dar pra caminhar, porque já são praticamente meia noite. E depois lazer, né. E se preparar pra dormir com óleos essenciais, enfim. Então, basicamente, gente. Eu só preciso agora jantar. Almoçar, né. Que eu tomei lá o café da tarde na hora do almoço. Tá confuso, mas vocês viram que eu comi o ovo com a salada. Aí agora depois eu vou jantar. E depois eu vou limpar o fogão. E depois eu vou lavar as louças e vou dormir. E é isso. Eu não sei se eu vou gravar tudo aqui pra vocês. Provavelmente amanhã eu vou tentar seguir certinho. Desde cedo, pra não ficar muito confusa essa confusão de horário. Mas enfim, agora basicamente lazer. Que eu vou trocar pela hora de comer, porque eu não quero comer agora. Então, vou curtir esse lazer aqui. E é isso. Bom, tô aqui no meu lazer. Tomando uma cervejinha. Era pro meu lazer essa cerveja? Não era. Porque ela me permitiu só três cervejas no fim de semana. E eu bebo treze por dia. Mas enfim. Rosa, que linda eres. Rosa, que linda é. Agora é 3h20 da madrugada. Provavelmente eu vou jantar lá pra umas 6 horas da manhã de novo. Aí provavelmente eu vou acordar tarde de novo, né? Foda, né, niga? A intenção da rotina é pra ela me ajudar, tipo, acordar cedo, seguir a rotina. Pra melhorar meu psicológico, tá? Tipo, não ter pensamento ruim, ter um dia mais produtivo, não ficar só na cama. Sério, porque tem dia que eu não tenho vontade nem de, tipo, levantar da cama. Ai, então é isso. Aí eu pedi uma ajuda aí pra essa rotina, pra ela ir me ajudando e pra eu seguindo também. Mas é algo que eu vou conseguindo gradativamente, né? Mas se bem que o dia de hoje não foi tão difícil. Foi difícil pelo fato de eu ter acordado tarde, então não deu pra seguir tudo nos horários certinho. Mas eu vi que é algo que eu consigo me dedicar. E eu não fiquei triste em nenhum momento do dia, porque eu tinha coisa pra fazer. E eu não fiquei só na cama pensando, sofrendo. Enfim, não que eu não tenha coisa pra fazer todo dia. Mas, enfim, normalmente eu fazia as obrigações e voltava pra cama. Hoje não foi assim. Minha cama ainda tá arrumada. E eu ainda não deitei na minha cama. Então, gostei. Ela é maravilhosa. Rosa, que linda é. Eu tô viciada nessa música que não tem nada a ver, né? Mas, tipo, no início eu achava que minha pombogera era Rosa Caveira. Até assentei Rosa Caveira. E se for Rosa Caveira? Não sei. Porque a minha nunca chegou a dar o nome dela. O povo que dá o nome pra ela. Tipo, nas casas. Mas, enfim. O que que eu tava falando? Ah, que eu tô gostando dessa música, né? Tem muito vídeo no TikTok quando eles verem mostrar as moças dele, eles colocam essa música. Rosa, que linda. Mas, enfim, gente. É isso. Não sei se vai ter mais alguma coisa interessante pra mostrar. Tô na terceira cerveja ainda. Hoje eu tô devagar. De verdade. Bom, gente. Dia seguinte eu vou ter que encerrar o vídeo porque tá enorme. Tá com mais de meia hora. Então, assim, né? Não sei quem vai querer assistir meia hora de vídeo. Mas, enfim. Não consegui seguir totalmente tudo da rotina porque eu acordei tarde, como vocês viram. Então, assim, é foda. Mas, teremos oportunidades pra tentar fazer o dia 2 seguindo a rotina, né? E, de preferência, acordar no horário certo e seguir todos os horários certos, né? Porque foi uma confusão esse vídeo. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas, enfim. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. E é isso. Um super beijo. E tchau. Ah, eu tô de tomara que caia, tá? Não tô pelada, não. Mas, enfim. É isso. Beijo. Tchau.